Olá, meus amores, bem-vindos de volta ao canal, se se de volta com mais um Face Venda para a nossa temporada Páscoa 2022. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês o passo a passo de uma trufa personalizada Neon. Eu falei no vídeo anterior para vocês, né, que esses produtos aí, Neon, utilizando pó para decoração Neon, tá super em alta, é tendência para esse ano, para essa Páscoa agora, 2022. Então hoje eu vou ensinar um passo a passo para vocês que é fácil de se fazer, principalmente para a galera que está procurando aí algo mais prático, né, para poder vender agora no mês que vem, aproveitar essa onda de vendas aí que é a Páscoa, a melhor época do ano para a gente ganhar dinheiro. Então assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar de mais essa dica aqui do canal. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Simone Marcondes, eu sou a fundadora da Blastet Chocolate. Se você não é inscrito nesse canal, te convido a clicar nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Já aproveita, ativa também o sininho, porque assim toda vez que eu postar conteúdo você vai ser notificado. E já vai deixando também o seu like, porque assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre vai estar recomendando para você. Então, bora, o que interessa, roda a vinheta! Então, gente, para o nosso trabalho de hoje, a gente vai utilizar uma forma de três partes, né, com silicone no meio da BWB. Vamos fazer aqui uma trufa, um bombom personalizado, utilizando pó para decoração neon e mais uma personalização focada aí na Páscoa 2022. Aqui eu estou colocando cobertura fracionada, eu venho colocando até a própria marcação que já vem na forma, né? Depois que a gente coloca até a marcação, eu vou informar e vou levar para o freezer para cristalizar. Lembrando sempre que vocês não precisam deixar cristalizando por muito tempo dentro do freezer, porque se você deixar muito tempo, as suas trufas, os seus bombons, eles vão começar quando você tirar a suar e vocês não vão conseguir fazer a pintura devida que a gente precisa fazer, tá? Vai atrapalhar, vai estragar o trabalho de vocês, literalmente. Aqui já cristalizou, eu venho tirando o silicone, conforme vocês estão vendo, depois a gente vai colocar aqui o recheio. O recheio é da preferência de vocês. Lembrando também que o tamanho da trufa ou do bombom também é da preferência de vocês. Existem diversos tamanhos de formas aí que vocês encontram nas lojas de confeitaria. Coloquei o recheio, agora eu venho colocando a tampinha do nosso bombom, depois eu volto com a forma para o freezer, para poder cristalizar a parte de baixo também. Uns dois minutinhos, três, porque no freezer é bem rápido. É questão mesmo de a forma ficar opaca, você já vai retirar, tá bom? Não deixa por muito tempo, tem que ficar vigiando mesmo, porque senão o trabalho não dá certo no final. Coloquei aqui a tampinha, agora sim vou levar para a geladeira, para o freezer, perdão, para cristalizar. Aqui já está pronto, agora sim a gente vai começar a personalização. Vou mostrar aqui para vocês. As duas cores que eu vou usar hoje vai ser, primeiramente, o laranja, que é a linha nova da Fab, o glitz neon. E vou usar também a cor amarelo neon, também da Fab. Esses pós para decoração vocês já encontram aí nas principais lojas de confeitaria, ou mesmo pela internet também, tá? Lembrando que na minha loja online vocês também encontram esse tipo de produto para ser vendido aí, para vocês comprarem. Aqui eu venho colocando direto, eu não apliquei absolutamente nada sobre a trufa, tá bom? É só, passou o pincel de blush ali, um pincel macio, tá? Que seja de cerdas macias, para não arranhar a sua trufa. E aí você aplica diretamente ali sobre o bombom. Aí você vai passando. Quanto mais camadas você for passando sobre a trufa, o bombom, melhor vai ficando o trabalho, tá, gente? Então não tem que passar só uma camadinha fininha, não. Tem que passar várias camadas, tá vendo? Aqui já ficou bem aveludado, bem neon, já dá para a gente ter uma noção, né? E aí, agora eu vou fazer a mesma coisa com a trufa amarela. Sendo que antes disso, eu vou limpar aqui o meu pincel, né? Você pega um pedacinho de papel toalha, um pedacinho de qualquer papel, para você limpar a seco, tá? Não molha o pincel, porque senão vai estragar a sua pintura novamente. A não ser que você deixe o pincel secando antes de pintar, né? De outras cores. E aí faz o mesmo processo. Vem passando o pincel de blush, que você deixa, já separa o pincel aí específico para esse tipo de trabalho e vai passando ali sobre a trufa toda até ficar com uma camada bem bacana, bem coberta. Ali, tá vendo? Já tá bem coberta a nossa trufa. A gente pode aproveitar esse pó que já caiu aqui sobre o nosso guardanapo e passa mais um pouquinho até ela ficar bem bonitinha ali, toda pintadinha, né? Por igual. Aqui eu coloquei um pouquinho de cobertura fracionada dentro de um saquinho. Fiz alguns risquinhos. Vou utilizar confeitos de açúcar para personalizar. Lembrando que essa sugestão de personalização é só mesmo uma sugestão. Vocês podem pesquisar na internet outras ideias também que vocês podem se inspirar para poder fazer em cima dos trabalhos de vocês. Conforme eu falei, né? O formato das trufas do bombom também pode ser de outras formas. Não exatamente esse que eu tô falando aqui. Tô colocando duas cenourinhas, conforme vocês estão vendo. Esses confeitos também ficam disponíveis lá na minha loja online para compra. A gente aplica aqui sobre o chocolate, espera secar. Vou fazer o mesmo processo também com a trufa amarela. Vou mostrar aqui para vocês. Mesma coisa, faz uns risquinhos. Lembrando que pode ser feito com cobertura branca, com chocolate meio amargo, chocolate puro, se você já trabalha com temperagem, né? A gente pode usar várias ideias aí em cima desse trabalho. Coloquei aqui os confeitos. E venho com aplique de cenourinha, já que é um produto focado aí na nossa Páscoa 2022. E aqui já tá pronto o trabalho. Mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Mostrar de pertinho. Olha como é que fica bonito. Fica bem diferente. É um trabalho diferente. Vocês podem fazer de diversas cores. Lembrando que esse pó para decoração neon, ele não brilha no escuro, tá, gente? Muita gente confunde isso. Por isso que eu sempre repito em todos os vídeos. É somente sob a luz negra. Você tem que fazer uma luz negra. Existe a possibilidade de fazer uma luz negra utilizando a luz do próprio celular, tá? Tem videozinhos no próprio perfil da FAB que você pode acompanhar. E aí você pode tirar fotos, fazer vídeos para divulgar o seu trabalho aí bem diferente para vender agora no mês que vem. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui do canal. Até a próxima. É isso, gente. Como vocês viram, passo a passo, não tem mistério. É mais uma opção para a gente incluir no nosso cardápio Páscoa 2022. Fica essa sugestão aí, né? Inclusive, eu já falei em outros vídeos aqui do canal que Truffa é um produto que vende o ano inteiro. Então, se você souber trabalhar o ano inteiro ali, trabalhar, incrementar o seu produto para cada época do ano, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, eu tenho certeza que você vai continuar vendendo e vendendo muito bem, porque sim, tem procura para esse tipo de produto também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui do canal. Se ficou alguma dúvida ou você tem alguma outra sugestão de vídeos que você queira ver por aqui, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários ou então me chama nas minhas redes sociais. Primeiro, o Instagram, que é o arroba Blessed Chocolate. Lá todos os dias eu estou em tempo real, seja no feed quanto nos stories. E eu falo com vocês lá pelo direct também. Vou deixar aqui para vocês também o meu Facebook, que é o Blessed Chocolates Artesanais. Lá também eu posto um pouquinho do meu trabalho, do meu cotidiano. Então vai lá, segue, curte, acompanha que também é tudo em tempo real. Muito obrigada mais uma vez, gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!